Fala meus queridos, beleza pessoal? Hoje o vídeo tá top demais, vou mostrar aqui no compressor semi-emerge da Pitzer um componente muito importante, tá? Existe uma telinha na sucção do compressor, vem como é que a produção olha aqui ó, é essa telinha aqui ó, vou chegar, vou arredar aqui pra vocês aqui ó, pra vocês verem essa telinha, às vezes tá tudo sujo aqui ó, a máquina não tá rendendo por causa de sujeira tem essa vaula, vaula de serviço, uma vaula hot lock e ela fica aqui embaixo e tem um lado certo, quando é congelado ou resfriado, tá vendo? Ela tem essa proteção aqui ó, então se for resfriado aqui pro lado de cá tá o motor elétrico, do lado de cá o compressor mecânico, então tem um lado que você coloca resfriado, congelados e resfriados então sempre confere a qualidade com que tá essa telinha, tá? Às vezes tá toda suja a máquina tá rendendo porque essa telinha tá suja, é um filtro né, pra não entrar sujeira no seu compressor, afasta o favor produção, nesse caso aqui o correto, o que que eu fiz? eu coloquei pra proteger ainda mais o compressor, um filtro de sucção, que é essa peça então vai o que? Vai proteger ainda mais esse filtro que tem aqui nessa válvula então gente, é uma dica aí pra você, se caso a máquina não estiver rendendo bem sempre confira SPL LinkedIn na sucção do compressor espero que tenha gostado do vídeo, se gostou deixa o comentário abaixo, deixa o seu like aí